Olá você e todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma Rousseff. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano. E bom dia aos ouvintes que nos acompanham. Hoje nós vamos falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida. A senhora tem um balanço novo do programa, não é, Presidenta? Temos uma notícia muito boa para os nossos ouvintes. O Minha Casa Minha Vida 2 contratou só este ano a construção de 354 mil moradias em todo o Brasil. Esse número se soma a 1 milhão e 5 mil casas e apartamentos contratados na primeira fase do programa no governo do presidente Lula. Além disso, também em 2011 já foram concluídas as obras de mais de 400 mil casas e apartamentos. E temos mais de 500 mil ainda em obras. É o sonho da casa própria, Luciano. O sonho de muitos brasileiros e brasileiras se tornando realidade. E quanto o governo está investindo no Minha Casa Minha Vida, Presidenta? Olha, Luciano, nós estamos investindo muito. Só na segunda fase do programa serão 125 bilhões e 700 milhões de reais para a construção de 2 milhões de moradias até 2014. Sabe, o Minha Casa Minha Vida é o maior e mais amplo programa de habitação que o país já teve. Podemos nos orgulhar disso e sua prioridade é atender a população de baixa renda. Este é um investimento que vale a pena. Nós sabemos bem como a casa própria é importante para as pessoas. É um investimento que se faz na proteção da família, porque a casa da gente é a nossa segurança. É também o local onde criamos nossos filhos. Enfim, Luciano, é a nossa referência. E esse programa também traz benefícios para a economia e para toda a sociedade, não é? É isso aí, Luciano. Os investimentos na construção civil beneficiam a todos nós, Porque esse é um setor que gera muitos empregos. Ele ajuda a manter o mercado de trabalho aquecido, mesmo com a crise econômica internacional, Luciano, que está afetando os Estados Unidos e os países da Europa. Neste ano, por exemplo, até outubro, o setor já abriu mais de 309 mil vagas. Com mais empregos e com mais consumo, a economia se mantém em crescimento. Presidenta, que famílias são beneficiadas com Minha Casa Minha Vida? Olha, Luciano, a prioridade é atender as famílias de mais baixa renda. Aquelas famílias, Luciano, que ganham até R$ 1.600. A partir deste ano, 60% das moradias construídas na segunda etapa do Minha Casa Minha Vida, ou seja, 1 milhão e 200 mil unidades, irão para essas famílias de mais baixa renda. Mas a classe média, Luciano, também tem no programa a oportunidade de comprar sua casa própria. Para quem ganha até R$ 3.100, serão 600 mil unidades. O restante vai para aquelas famílias correndo um pouco maior, até R$ 5.000. A casa própria, Luciano, sem dúvida, é fundamental para dar qualidade de vida para as famílias brasileiras. Nós queremos ver, cada dia, mais famílias alcançarem a classe média. Presidenta, mas uma família que ganha menos de R$ 1.600 vai conseguir pagar as prestações? Vai sim, Luciano, vai sim. Porque para essas famílias, a maior parte da casa será paga pelo governo. A família que ganha menos de R$ 500 vai pagar uma prestação de R$ 50 por mês. Quem ganha mais vai comprometer apenas 10% de sua renda. Nos dois casos, as prestações serão pagas durante 10 anos. E a diferença entre o valor pago e o custo da casa fica por conta do governo. Ninguém acumula dívida. E para quem ganha mais de R$ 1.600? Olha, Luciano, para aquelas famílias correndo até R$ 3.100, o governo também está subsidiando, ou seja, pagando em média por cada casa R$ 23 mil. Para as famílias que recebem até R$ 5 mil, os juros serão mais baixos, em torno de 8% ao ano. E, além disso, o governo vai pagar os seguros, que fazem parte desse tipo de financiamento e que geralmente pesam muito nas prestações. O programa também dá prioridade às famílias que vivem em situação de risco, presidenta? Eu vou te contar uma história para mostrar, Luciano, como este programa é importante. É o caso do Jovanildo da Silva, que mora lá em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, com a esposa e os dois filhos. O Jovanildo perdeu a casa onde morava por conta das enchentes. Mas não foi só uma vez, foram duas vezes. Na última enchente, perdeu tudo e teve que viver com a família em um abrigo da prefeitura. Mas, em setembro deste ano, ele recebeu um apartamento do Minha Casa Minha Vida. Ele paga por esse apartamento uma prestação de apenas R$ 118. Nós temos histórias parecidas com a do Jovanildo. Para essas famílias, o Minha Casa Minha Vida já contratou a construção de 42 mil casas e apartamentos. A casa própria, Luciano, vai ajudar essas famílias a recomeçar suas histórias. Bem, presidenta, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado por mais esse café. Muito obrigada e uma boa semana para todos. Você que nos ouve pode acessar este programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Voltamos segunda-feira.